De volta com a nossa revista Meio Norte, já na nossa cozinha, recebendo uma convidada muito especial. Elenice, bom dia, meu amor. Que prazer te receber aqui. Prazer meu estar aqui com você. Pra fazer hoje uma receita tipicamente brasileira. A nossa feijoada. A feijoada de casa, que é uma delícia. Feijoadinha de carne de casa, que é uma delícia. A gente já aproveita pra compartilhar com você a receita, tá? A Elenice já trouxe aqui pra gente o feijão pré-cozido. Ele só estava no molho. No molho, né? De 12 horas. Pronto. E aí, esse é o segredo. O segredo. Colocar ele de molho por 12 horas pra evitar os gases, né? E tirar os antioxidantes que ficam no feijão. No feijão. Aí você tem que colocar ele 12 horas de molho. Aí após isso, né, é só a gente começar a preparar. Que é, colocando o bacon, eu não coloco o óleo. É só o bacon. O bacon. O refogado. Coloco o bacon. Após o bacon, o que está na panela. Aí o avião com o alho. Aí a cebola. Aí colocamos, deixamos gritar um pouco. Aí após isso, a gente vem com os outros ingredientes, que continua. Cebola e um pimentão. Eu não uso tomate, eu não uso essas coisas. Só essas duas. Só esses ingredientes aí já é o suficiente, né? Exatamente. Aí depois de colocado tudo, esses dois aqui na panela, a gente vem com os defumados. Entendi. Então já fica aí essa dica pra você, ó. Pega essa dica da Helenice, que é maravilhosa. Você já deixa o feijão ali de molho. De um dia pro outro, se você quiser, porque são 12 horas, né? Você vai dormir. Colocou ali o feijão pra dormir 12 horas. Quando amanhece o dia, aí você já vai lá pra aquela panela, já faz o refogado lá com a cebola, o alho, o bacon. Não bota óleo, não bota azeite, não bota nada, tá? Gente, não precisa. Você já vem direitinho ali na panela e já faz esse refogado. Depois que você refoga, aí você já vem com o feijão. Aí você já coloca ali na panela mais um pouquinho, né? Exatamente, aí deixa, pega a fervura e coloca na pressão de 15 a 20 minutos. Depende muito da pressão, né? Da panela, no caso, né? Entendi. Então, enquanto você vai fazendo esse processo aqui, eu vou pra minha sala de estar. Mas antes, deixa eu aproveitar aqui pra falar de saúde. Falar de saúde que você pode ter na palma das suas mãos. Hoje é o dia do dentista e você tem uma filha dentista, a Marjorie, que tá ali. Parabéns, querida, por esse dia especial, né? Ela é especialista em harmonização? É, orofacial. O orofacial, olha aí. Mas eu também tô recebendo aqui no... Essa revista Meio Norte, ó. Olha o sonzinho, gostosinho. assistindo a nossa revista Meio Norte, já no clima aqui, porque, gente, já já vai conversar, sabe com quem? A Bnevini. Eita, a gente é fã, né? É, mas. Ninguém se garante muito, gente. E olha, eu vou falar com vocês. A Bnevini tá, ó, tá com cheio. Mas ele já disse pra gente que vai comer a torta de joia. Eu acho que é bom. Ele já chegou dizendo, vem cá, isso aqui é de verdade mesmo, programa de verdade, de mentira, de meu bem. É que tudo é de verdade, é que nada é de mentira, que tudo funciona. A feijoada, ela é de verdade e é deliciosa, porque a Bnevini se arrasa, né? Arrasa. Você já colocou aqui todos os ingredientes, né? Os ingredientes de tomada, que é o bacon, as partes suínas, o charque. Aí foi refogado naquelas... Na cebola, no alho. E ele vai pegar um pouquinho de caldo, como tá aqui agora, né? Aí depois que ela pegar o caldo e ficar pré-cozido, aí você joga o feijão. Aí depois que faz isso, já joga ali o feijão, é isso? Aí joga o feijão aqui, aí deixa cozinhar. A linguiça eu deixo ela por última. Então tá bom. Então você já tá colocando aqui a linguiça em corpo. É, exatamente, né? Agora é só esperar, colocar o feijão, cozinhar por 15 a 20 minutos, aí a feijoada já vai estar pronta. Aí coloca as folhas de louro, né? Não pode faltar. E esperar terminar pra gente adicionar a linguiça assadinha. Então tá bom. Eu vou fazer uma farofa pra vocês também, a farofa de bacon. Ai, minha gente, você vai fazer uma farofinha de bacon também? É, e também um torresmozinho pra vocês. Será que tu vai fazer isso? É só porque a Avnevin tá aqui, porque essa farofa, ela não tava no script, né? Ela não tava, Avne. Aí você chegou, aí ela disse, não, agora tem até uma farofa. E tem um torresmo pra ele também. Ai, e não tinha? Só tinha a feijoada, mas agora vamos incrementar. A rapada, eu vou dizer uma coisa pra vocês. E olha só o que que não é ter um cantor nacional famoso no nosso programa, né? E gato. E gato. Vem cá. Estamos assistindo agora. É super importante a educação dos nossos filhos, das nossas filhas. Eu já estudei nessa escola. Quando eu cheguei em Teresina, foi pra lá que meu pai e minha mãe me matricularam no ProCampus. E hoje eu digo pra vocês, eu sou uma cidadã que vem aí da escola ProCampus. Então, atenção, porque eles estão agora no processo de provas pra criançada, né? Ensino fundamental, o ensino médio. Aí com a... A gente encerra o programa de hoje, Ítalo. Opa. A Avne Vinha. Eu tava esperando por isso, viu? Olha, Renice, obrigada pela participação. Obrigada, Avne. Você vai comer essa feijoada deliciosa. A você que ficou com a gente até agora, muito obrigada pela audiência e pelo carinho. Fica com Deus, gente. Daqui a pouco tem a Avne na Boa FM, viu? Beijo. Boa tarde. É tipo o Nordeste, certo? Tchau.